E eu tô na via, num tiro, num tenta e o bolso tá show de capim E elas pensam que vemos de Geneva porque a mega tá sempre clean Por isso não me mostro muito, só mocho dentro de pele e verão bling E eu tô na via, num tiro, num tenta e o bolso tá show de capim E elas pensam que vemos de Geneva porque a mega tá sempre clean Por isso não me mostro muito, só mocho dentro de pele e verão bling